Vem o São Gonçalo Chega ali, amiga, chute pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Gonçalo Cruzamento aqui pra dentro da área Gil de novo, tira de soco A bola ainda fica pingando ali dentro da grande área O toque de cabeça, Isabela tirou a bola, vai sobrando GOOOOOOOL Do Menino Olímpica Ajeita a cobrança, rapidinho, aí a táfila Lançamento em profundidade, buscando ali a Mila Chegou a Mila rapidinho, deu um balãozinho Na goleira, vai sair o segundo gol GOOOOOOOL Do São Gonçalo